O que eu vi através da presença do Instituto Avon em Barretos, quando eu conheci o projeto e por extensão a presença do Instituto aqui em Português e agora, é a prova de que empresas conseguem ultrapassar as palavras responsabilidade social e conseguem construir responsabilidade solidária, responsabilidade humana, responsabilidade real, verdadeira, íntegra, com um projeto que está preocupado não só com a saúde da mulher e a beleza da mulher, mas a mulher com beleza e saúde, por dentro e por fora. Essas revendedoras pelo Brasil todo, especialmente aqui em nosso estado, merecem ser reverenciadas por duas razões. Três, são mulheres, guerreiras, ou seja, estão trabalhando, estão procurando algo melhor para a sua família, conseguem representar com maestria uma marca extraordinária e além de estar preocupadas com a saúde financeira da sua casa, melhorando o dia a dia, eu vejo que elas estão preocupadas com a saúde das clientes que elas atendem. Do marido para que ele fique mais bonitão, mais agradável, mais tiroso e da mãe para que ela fique mais de bem com a vida. Eu fico emocionado, como jornalista de Rondônia, poder divulgar, passar para as minhas redes também, que a Avon está ficando estacas aqui para melhorar a vida da nossa população, como tem feito no mundo todo. Parabéns, vocês estão de parabéns, vocês estão de parabéns e nós estamos honrados com a presença da Avon aqui.